Olá pessoal, mostrando pra vocês aqui a centralzinha de alarme da Galtoni Acabei de receber pelo Aliexpress, vou deixar o link aí na descrição Se eu achar na Amazon Brasil também vou deixar aí Aqui algumas especificações, ele já vem com os acessórios, já vem com a sirene Ele é GSM, Wi-Fi, ou seja, se você perder a tua conexão Wi-Fi em casa ele consegue te ligar Vou te mandar SMS, e aqui ó, eu conheço já previamente o modelo, recomendo ele bastante Mas eu não tive um de fato aqui em casa, aqui é ele, deixa eu até tirar aqui do plástico logo Bem bonitão, acho bem bonito, esse design, ele é bem fininho Aqui na parte de trás, ele vem a marcação pra onde prender na parede Ele não é touchscreen, tá, a telinha dele E aqui alguns acessórios que vem nesse modelo, tá, sirene, via cabo Aqui um adaptadorzinho pro sensor de presença, né, pra fixar na parede Aqui, ó, esse é o sensor de presença Aqui, sensor de porta, né, de janela Dois cards RFID Pra poder armar e desarmar aí quando chegar em casa, né, sem digitar a senha, tá Aqui o carregadorzinho dele, né, lembrando que ele tem uma bateria interna, né, então ele fica ligado na alimentação Mas, em caso de falta de luz, ele tem uma bateria interna, tá Aqui ele vem também, ó, dois controlezinhos Ó, lembrando que eu não parei ainda, tá, ele já vem com bateria Não liguei ainda E aqui os parafusinhos aí pra tá fixando a central e também o sensor, tá É bem levinho que eu disse, até pra fixar com uma boa dupla face, tá Se tu tiver, achar melhor, né Colocar uma dupla face aqui já, já, já aguenta bastante Então, pessoal, é, vai deixando aí as dúvidas no comentário, tá Vou fazer outro vídeo depois com ele funcionando já, com a instalação pronta Posso fazer também de como é que configura, tá, os sensores Lembrando que ele vem com o manualzinho também, que eu tinha tirado pra ver Tá, é tudo muito simples, tá, nesse equipamento aí Vou deixar o link aí na descrição também Lembrando que a gente tem um grupo aí, um canal, né, de promoções aí no Telegram e também no WhatsApp Então, pessoal, valeu e até mais